A nossa reportagem veio conversar com os moradores que acionaram a nossa reportagem após o conteúdo ser exibido que uma criança autista estaria sendo ameaçada por vizinhos. Os vizinhos se reuniram e procuraram atender Ponta Verde para contar outra versão da história. Eu estou aqui ao lado de Dona Mare Neide. Dona Mare Neide, o que é que em fato aconteceu? Houve essa agressão? Há ameaças contra essa criança autista? Não, eu nunca ameacei e nem ameaço porque sou uma senhora de 62 anos, sou da saúde, trabalho com esse tipo de coisa. Então, esse casal, eles estão usando essas duas crianças autistas, tá certo? Desde janeiro que chegaram aqui para fazer essas contendas. Eu não tenho nada contra as crianças. E qual o motivo disso tudo? O motivo começou porque eu comando aqui o prédio. Não sou síndica porque não tenho carta. Mas eu comando porque todos me escolheram para eu comandar o prédio. Então, eles não querem que dite regra. E isso começou porque ele foi furar umas paredes aí com furadeiras, sete horas da noite. E eu mandei ele parar. Eu já saí do meu apartamento porque eu estava de frente a ele. Eu fui para um outro apartamento, já para não estar me cruzando da frente com frente. Porque o menino me cuspia, o menino me chama de nome, palavrões, porque ele manda. E a única ameaça que eu fiz não foi a criança. Eu disse, olha, Deus está vendo o que você está fazendo. A ele, Deus está vendo. Aguarde que o seu está para vir. O nosso vizinho ali, né, ele, assim, ele me citou, né, no caso, que, dizendo que eu fui na escola pedir para tirar a criança da escola. O caso não é esse. O caso que aconteceu, que ele falou que aconteceu ali no trade, realmente aconteceu. O filho dele agrediu uma das moradoras aqui, que até cortou o braço da criança. A mãe da criança foi até eles conversar, daí tudo certo. Mas o problema dele é que a criança fica no ônibus, batendo na monitora, batendo nas crianças. E eu tenho uma neta que também é autista, é TDAH e autismo, que estuda na mesma escola dele. Essa senhora aqui também tem uma criança autista que é da mesma escola. Ela tem filho da mesma escola. Então, nós nos reunimos nesse dia. O menino se agitou e começou a bater na monitora. Aí, quando foi na hora que a gente ia pegar as crianças. Quando a gente pegou as crianças, o menino estava agredindo a mulher dele na porta do ônibus, não deixando as crianças descer. E eu simplesmente disse, não, você tem que deixar as crianças descer. Eu fui, entrei em contato com a escola, entrei em contato com a CEMED, entendeu? Com o Hugo da CEMED. Ele disse, olha, não é a primeira reclamação dessa criança batendo nas outras crianças, entendeu? Então, eu disse, olha, eu não quero que tire a criança da escola. A criança tem direito de estudar? Sim. A gente quer que ou coloque em outro ônibus, ou ele que tem carro leve a criança. A situação é essa, os moradores aqui do Vale Bentes 2, com relação à reportagem mostrada aqui na TV Ponta Verde, onde os pais denunciaram vizinhos de que estava ameaçando essa criança de 9 anos que é autista. Eu volto ao estúdio.